Fala, bebês! Boa noite! Começando mais uma jornada aqui em Sydney, na Austrália, né? Estamos fazendo uma coisa meio maluca aqui hoje. Vamos trabalhar aqui, ó, das 10 horas... Agora são 10 horas? 10 horas e 50. Vamos fazer um trabalho aqui das 10 e 50 até 3 horas da manhã. É a primeira vez que eu tô trabalhando nesse horário, então eu nem sei se vai ser bom, pra falar a verdade. Mas espero aí que caia bastante entrega pra gente. Estamos aqui numa noite de quinta-feira, né? E eu já tô aqui com 3 aplicativos online. Eu tenho esse daqui que chama Menulog, eu tenho o Uber, né? O clássico. E tem esse outro aqui que chama DoorDash. Até agora eu nunca eu entreguei nenhum deles, né? Isso já tá me deixando um pouco preocupado, né? Mas... Vamos ver aí. Ó, já tem bastante gente esperando aqui, na verdade. Boa! Várias pessoas esperando aqui. Do outro lado da rua tem mais uma galera esperando também. Mas aí, né? Vamos ver. Assim que cair a primeira entrega, eu volto aí pra gente trocar uma ideia. Lembrando que agora é 10 e 50, né? Vamos ver quando é que vai cair a primeira entrega aí. Aí, finalmente, deu aqui agora 10 horas e 57, caiu a nossa primeira entrega no Uber. E é num restaurante pertinho ali, do outro lado da rua. Então vamos atravessar aqui pra gente poder ir lá pegar. Hoje eu tava ficando meio desanimado porque não tava caro nenhuma entrega, mas finalmente caiu uma aqui pra gente. Ó o tanto de gente esperando aí, ó. Tem dois aqui, tem um monte de bicicleta aqui, ó. Porque esse restaurante aqui, se eu não me engano, ele é 24 horas, eu acho. Então todo mundo fica esperando no mesmo lugar. Vamos ver aqui se o nosso tá pronto. O que você está pronto, galera? Estourando. Valeu, chefe. Obrigado. Olha aí, ó. Coquinha. E um burritão. Acho que é um burrito. Alguma coisa assim, né? O que eu já comi aqui nesse restaurante, a comida até que é boa, sou. Talvez no final do expediente aí eu vou finalizar aqui, né? Porque assim que eu finalizar, eu vou terminar de trabalhar lá pras 3 horas da manhã. E a gente vai estar com fome, né? Então acho que eu vou vir aqui pra poder comer alguma coisa no final da noite. Ó, vamos entregar um pouquinho longe, ó. 4 quilômetros de distância. A gente vai entregar num bairro que chama Kings Cross. Nossa, é um bairro bem agitado lá. Um bairro que tem, assim, tem tipo umas boate. Quando a gente estiver mais perto lá, eu mostro pra vocês. Caraca, nem percebi. Eu fiquei, tipo, uns dois dias sem passar nessa rua aqui. Os caras asfaltaram a rua aqui, velho. Olha só. Lisinho, lisinho o asfalto. Fresquinho. Ficou bom, porque antes tava meio que tipo com uns buracos aqui, tá ligado? Agora tá bacaninha, ó. Nem vi quando eles asfaltaram isso daqui. Acho que o pessoal vem aqui na madrugada e asfalta o negócio rapidão. Ó o bondinho passando. Assim que ele passar, nós já mando a bala. Passou o bondinho. Agora acho que dá pra gente ir. Aê, passamos. Tá, agora pra onde que a gente vai? Acho que a gente pode virar à esquerda aqui, ó. Vamos virar aqui. Nossa, a rua aqui tá bem iluminada, né? Ah, também porque aqui é quinta-feira, né? Já tá meio que começando, assim, o final de semana, né? Já começa quinta-feira dar um embalozinho. Sexta-feira já... Sexta-feira e sabadão, né? É o dia da loucura. E domingão é meio parado. O empregador do Domino's aí também, ó. Todo mundo na correria. Todo mundo fazendo os seus dólares, né? Ó, já estamos bem aqui. O sinal tá aberto. E aparentemente o bom de trabalhar nesse horário é porque não tem muita gente na rua, né? Não tem muito tráfego de carro. Aí nós podemos trabalhar tranquilinho, né? Só tomar cuidado com os malucos na rua. Porque nesse horário tem uma galera meio descuidada no trânsito também, né? Ó, esqueci de ligar minha luzinha. Ó, aí já ligamos. Faz diferença, né? Pra visibilidade no trânsito. Pegamos aqui a nossa cicloviazinha, ó. E a ciclovia aqui é boa, porque ela vai até lá em cima, lá, ó. Aí só depois que a gente pega a rua normal. Mas até aqui a gente tem a preferência, né? Aí nós ficamos bem na fita. Aqui, já tem uma pessoa ali bem maluca ali na rua, ali, ó. Vamos passar aqui pra gente poder pegar essa cena aqui, ó. Parece que a menina tá muito louca de... Muito louca de vodka, alguma coisa assim. Eu vou só andar na moralzinha aqui pra ver o que tá rolando. Eu vi aqui antes que ela tava meio louca, dando uns pulos e tal. Caraca, a bichona tá muito louca, né? Louca, 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 fio, ó. Beleza, vamos focar no nosso aqui, né? Deixar esse pessoal maluco aí pra lá. Vamos entrar aqui, ó. Pegar a nossa... Será que dá pra passar por aqui? Caraca, nem sei. Pegar aqui, ó, o bequinho. O bequinho noturno. Caraca, gostei desse bequinho aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo de passar por aqui. Tomara que não seja rua sem saída, né? Senão vai dar ruim pra nós. Vamos ver... Caramba. Ah, que lugar é esse? Ih, eu, hein? Ah, aqui, ó. Isso aqui é aquela ciclovia que nós tivamos passando ali embaixo, ó. Deu certinho. Eu saí da rota só pra gente poder observar o primeiro maluco que a gente encontrou na noite. Mas já voltamos aqui no nosso percurso. Ó, quando tá piscando assim ainda dá tempo de atravessar, então tá tranquilo. Passar por aqui... Beleza. Aqui, isso aqui é uma boatezinha, ó. Parece que já tá fechada, já. Olha só. E aí, ó, acabamos de chegar aqui em King's Cross. Esse lugar que tem esse billboard da Coca-Cola. Esse aqui é um lugar bem agitado, vocês vão ver. Tem vários restaurantes, tem uns barzinhos. Tem de tudo aqui um pouco, sabe? Antes era até um pouco mais agitado. Aí depois que teve a pandemia, meio que deu uma caída, sabe? Alguns lugares fecharam e ainda não voltou, assim, com força total, não. Mas aos pouquinhos aqui já tá começando a bombar um pouco mais. Caramba, olha o tanto de gente fazendo entrega, ó. Toda essa galera aí com jaqueta verde. O pessoal não tá dando mole, não. Ah, e ali tem um bar de strip ali atrás. Depois, na volta, eu mostro pra vocês. Tô que nem as mães, né, e os pais. Fala assim, não, os filhos pedem as coisas. Ah, vamos passar ali e tal. Aí os pais só falam, ah, não, na volta a gente passa ali. Foi que nem eu com vocês aqui agora. Falam que na volta a gente passa ali no bar de strip. Mas é só pra mostrar por fora, né, logicamente. Eu não vou entrar lá dentro. Vou mostrar pra vocês depois. É, já estamos chegando perto lá já do endereço que a gente vai entregar. Aqui é um lugarzinho bem legal, esse bairro aqui que a gente tá. Ele é bem calminho aqui, não tem muito tráfego de carro. E ali embaixo ali já é o mar. Então a vista daqui é bonita pra caramba. Tem um parquezinho ali embaixo também, ó. Depois a gente pode até passar lá. Só que tá escuro, né, não dá pra ver muita coisa. Mas de dia ele é bonitão. Basicamente nós chegamos. É nesse prédio que tem aqui, ó. Casa del Sol. Deixar a bicicleta estacionada num cantinho aqui e a gente sobe lá. Beleza, vamos lá entregar lá agora. Nós já estamos aqui com o borretinho da pessoa aqui, ó. Coquinha zero. Deixa eu entregar. Ó, um prédiozinho bonito até, ó. Isso aqui é uma área bem valorizada. Porque o mar já é logo ali atrás, ó. Pertinho do mar. Pertinho de um lugar mais bonito, né, então. Abriu a porta aqui pra gente. Acho que não me engano. Acho que não levei o três. Acho que esse aqui, ó. No quinzinho. Opa, aqui tá com o maior cheiro de marola aqui, velho. Diz ele que é pra deixar aqui no chão. Beleza. Ó, o maior cheirão de marola aqui, meu. Sério mesmo? Que isso, cheirão fortão de marola. Pô, a pessoa deve estar na... Naquela laricona cabulosa, né. Porque aqui agora é onze... Onze horas e dezessete. Mas se bem que até eu mesmo, às vezes, eu como bem tarde também. Tipo, vou jantar lá pras meia-noite e tal. Mas especialmente ali, tá com um cheirão fortíssimo. Meu Deus do céu. Não é isso aí, galera. Fiz... Ó, essa entrega pagou bem, fi, ó. Doze dólares e cinco centavos. Bão demais dar conta, sou. Agora... Sei lá, acho que eu vou ir pra aqueles lados lá onde tem mais restaurante. E esperar por lá, né. Pra ver se cai mais entrega pra gente. Bom, o pior que eu esqueci, eu acho que a luzinha traseira da bicicleta queimou. Tá vendo? Tem uma luzinha aqui, ela não tá acendendo. Vou colocar essa aqui de reserva, ó. Tá, agora vamos meter o pau. No escurinho do cinema. Bom, é daorinha, né, essa luz escurinha aqui, assim, ó. Não tem ninguém na rua, calminho. Eu acho legal, porque durante o dia, tipo, gente pra caramba e carro buzinando e tal. Tipo, coisa de cidade grande, né, mas de noite, assim, ó, todo mundo dormindo. Aí o rapaz aí levando o cachorrinho pra dar uma passeada. Legal, eu curto a noitinha, assim, né. Noitinha, assim, é bom. Bom, a gente tá com sorte, porque acabou de cair outra entrega aqui pra gente. E eu nem esperei muito, eu acabei de chegar aqui, ó. No centro, né, no centro comercial. E caiu uma entrega rapidão ali no MC Donites. Aí a gente vai passar perto da casa de... De swing aqui, mais ou menos, ó. É aqui, ó, chama Showgirls. Fica a Jasmine aí na porta aí já. Dando, tipo, uns cupons pra galera, né, pra incentivar pra eles poderem ir lá no... Ah, vamos aqui, ó, pegar... Ah, esqueci, deixa eu desligar essa luz aqui, pra gente economizar uma bateria, né. Beleza. Ó, que isso, o McDonald's tá bombando aqui, ó. Todo mundo querendo comer um McDonald's. Bom, não tá pronta ainda não, né, mas... Vamos esperar, né. Diz ela que vai ficar pronta em, sei lá, uns 3, 4 minutos. Vamos esperar aqui de boinha. Sem pressa, né. A noite é uma criança. Movimentada aí até, né. Pra, tipo, 10 horas e 20... 10 horas e meia, quase meia-noite. Bastante gente na rua, linda. Já se passaram em 6, 7 minutos. Vamos ver que agora você tá pronto. Oi. Um, is it ready now? Is it on? Oi. Thank you. Aí, tá pronto, galera. Thank you very much. Ah, yeah, sure. Done. Yeah, see you later. E aí, rapaz. Prontinho, prontinho. O bom que o lugar que a gente vai entregar é aqui perto, né, então. Vai ser facinho, facinho. Deixar aqui bem direitinho aqui pra não dar ruim, né, não derramar nada. Bom, estamos a caminho aí de fazer a entrega do MC Donates. É o tiozão já atravessando aí pra cima da gente. Vamos começar a pegar os bequinhos aqui, ó. Vou pegar os bequinhos secretos pra gente poder chegar lá mais rápido. Ó, esse bequinho aqui tá bem gourmet, né? Colocaram aí umas florzinhas e tal. Nossa, essa rua aqui tá bem escura, viu? Meu Deus do céu. Fala, Brad Pitt. Eu cismei agora de chamar todo mundo de Brad Pitt, velho. Mão engraçado. Ah, acho que eu vou ter que dar uma olhada no mapa. Vamos ver aqui. Ah, acho que eu acertei. Acho que essa rua aqui mesmo é no número 88. Não, eu achei que não, já foi bem rapidinho. É nesse prédio daqui, ó. Agora, não sei se a gente tem que subir no apartamento da pessoa, só ela vai vir aqui embaixo buscar, né? Como a pessoa não deixou o número do apartamento dela, vamos ligar aqui pra pessoa. Ixi, não tá atendendo. Olá, boa noite. Esse é o Menulog. I've just arrived. It's a party, yeah, come again, thank you. Ok, I appreciate it. Thank you, bye. Thanks. Aê, Brad Pitt. A pessoa vai vir aqui embaixo buscar, então vai ser bom demais pra nós. Que a gente salva nossas energias, né? Que a gente vai precisar, porque eu vou trabalhar até 3 horas da manhã. Aqui agora são 11h37, vai dar meia-noite daqui a pouquinho. Então a gente tem mais 3 horas e meia aí pela frente. Parece que é... Hi, it's for matching... Matching? Is it this one? Sorry, can't... Matching? Yeah, okay. Perfect, yeah. Thank you. Yeah, no worries. Yeah, good evening. Yeah, you too. Thank you. Beleza, só isso mesmo. Bem simpática ela, né? Gostei. Sorrisão bem maneiro. Agora vamos... Acho que eu vou voltar basicamente pra aquele lado de lá, né? A gente tá com sorte lá. Caiu uma entrega e tal. Acho que se a gente voltar pra lá vai dar bão. Voltar aqui pelo mesmo bequinho gourmet que a gente usou na ida, né? Basicamente voltar pelo mesmo lugar. Oh, já pintou uma entreguinha bolada pra gente aqui, ó. Do Uber, lá na Pizza Hut. Estouramos, 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 estouramos. É a Pizza Hut já bem logo ali na frente, ó. Ah, e como caiu entrega aqui... Ah, deixa eu desligar os outros aplicativos, né? Senão vai dar ruim. Aí, ó, a Bread Pits. Chegando. Pizza Hut. Acho que eles já estão em fechar, já. Peguei esse aqui na boca da botinha. Good evening. Hi. Got another for Humonger. Feliz. Are you guys closing a wedding? Hi. You guys closing now? Yeah, let's see. Ah, okay. You want to understand? Ah, no, 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 I'm good. I just want to know, because... Oh, yeah, it goes at 12. Ah, it goes at 12. Beautiful, yeah. Oh, that's fine. Give me one second. Yeah. Thank you very much. Have a good one. You too. Eles vão fechar... Meia-noite que ela falou? Nossa, ela falou ali agora, eu já esqueci. Acho que eles vão fechar em... Ah, em meia-hora, eu acho que ela falou. Acho que eles fecham a meia-noite, então. É bom saber, né? Porque a gente não volta pra cá, né? Esses negócios já estão indo fechar já. 2.4 quilômetros. Aqui tá falando que a gente chega lá em 9 minutos. Então, vamos andar bala, né? Já vamos descer essa ladeirinha aqui, embalado. Estilo Velozes e Furiosos. Ih, vamos ter que cancelar o Velozes e Furiosos aqui, já. Ah, deu um sinalzinho vermelho. Ó, virou verde. Estouramos. Agora sim, ninguém para a gente. E mais um sinal vermelho, ó. Ó, ficou verde. Caraca, meu. Que sorte é essa? Ó, verdeou tudo. Agora ativa o modo relâmpago McQueen. O pau vai quebrar. Bom, já estamos quase chegando lá, no prédio onde a gente vai entregar. Na verdade, acho que é num hotel que a gente tá indo, né? No Hayat. E é um hotel top, né? Hayat. Não sei se é assim que pronuncia, mas se eu não me engano, é um hotel 5 estrelas, viu? E chegamos, basicamente. Já é aqui, já, ó. Hayat Regency. Ah, não sei como é que pronuncia isso, não. Mas é um hotel bonitão aqui, ó. Beleza. Porque eu não tô ouvindo sinal de ninguém aqui embaixo, ó. Esperando a entrega. Então vamos ter que ligar para a pessoa, eu acho, né? Olá. Olá, eu tenho uma ordem para você. Eu estou aqui no lobby. Ok, vamos lá. Sim, ok. Parece que o maluco tava descendo aqui embaixo pra poder pegar a entrega. Deixa eu ver, vamos ficar no lobby ali já, né? Que aí... Lobby. Assim que ele chegar, a gente já deixa isso aqui com o Ray e ele já sai correndo. Vamos ficar aqui de espera aqui, ó. Do lado aqui. Assim que ele chegar, a gente entrega pra ele e ele já sai fora. Uma eternidade depois... Ui, essa pessoa tá demorando pra caramba, meu. Tu tá... Pensando aqui se eu tô num lugar certo. Não, tô num lugar certo. É aqui mesmo. O manga? Sim. Sim, ok. Ah, do you have a PIN number? Sim, 0208. 0208. Obrigado, mano. Sim, tenha uma boa noite. Demorou pra caramba, irmão. Pelo amor de Deus. O cara demorou quase 10 minutos pra vir buscar o trem. E eu, hein? Mas tá aí, ó. Finalizamos mais uma entrega. Pagou 8 dólares e 50. Não tá tão ruim assim, né? Bom, fizemos a entrega ali agora. E agora acho que eu vou ir lá pra perto do McDonald's. Que aparentemente... Eu dei uma olhada no mapa aqui. Aparentemente tá saindo bastante entrega lá. Então a gente vai ficar na redondeza ali do McDonald's. E é isso, né? Vamos ver aí que horas que vai cair outra entrega pra gente. Agora são aí... Meia-noite, ó. Meia-noite certinho. Não, na verdade, 11h59. Ih, a polícia já vai pegar um... A polícia já vai pegar um maluco ali já. Já não vou nem ficar aqui perto. Não pode sobrar pra gente, né? Não sei o que é. O cara só tava ali sentado de boa. A polícia já foi dar um enquadro nele ali do nada. Ó, mas chegamos nessa área aqui, ó. Tem alguns restaurantes, ó. Tem esse aqui na frente ali. Tem o Hungry Jack's. E tem o McDonald's aqui também. O problema é que tem muita gente parada aqui esperando, ó. Uma galerada que tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, tem uns dez. A gente tem de dez a quinze pessoas esperando aqui. Pra cair umas entregas pra eles, né? Bom, tem bastante restaurante, mas... Tem tanta gente esperando aqui que eu não sei nem se vale a pena, né? Talvez a gente espere aqui uns cinco minutinhos. Se não cair nada, eu já saio fora, né? E vou pra outro lugar. Bom, demorou um pouquinho, mas finalmente caiu uma entrega pra gente. E é bem aqui mesmo, ó, no McDonald's. Então, vamos lá dentro ali. Vamos ver se tá pronto já. Beleza, vamos lá ver se tá pronto agora. Agora... Se eu não me engano, eu acho que esse McDonald's daqui é vinte e quatro horas. Em comparação com aquele outro McDonald's lá, não tá tão cheio assim, né? Esse aqui. Beleza, até que não demorou tanto, não. Fez, sei lá, uns três minutinhos pra ficar pronto. Pra entregar agora... Bom, acho que não é muito longe também, não? 1.3 km de distância. Cinco minutinhos, eu acho. Nossa, começou a bater mó sono aqui. Acho que um pouco... Daqui a pouco, acho que a gente vai parar num... Parar numa lojinha de coveniência pra poder comprar um café, senão acho que eu não vou aguentar, não. Eu acordei cedo hoje, né? Eu tava trabalhando um pouco mais cedo. Aí eu decidi vir, assim, nesse horário, né? De dez e meia às três horas da manhã pra ver como é que é. Mas... Eu dormi um pouquinho de tarde também, né? Pra dar conta, né? De trabalhar na madrugada, assim. Mas, assim, eu não tô acostumado a ficar acordado até tarde, assim, né? Mas... Mas é legal, eu tô gostando até então de trabalhar nesse horário. Aqui tem que sempre ficar apertando esse botão aqui, ó, pra poder... Pro sinal abre pra gente. Se eu não apertar esse aqui, nunca abre, a gente fica aqui pra sempre. Tá, já tamo pertinho lá do lugar que a gente vai entregar. E o bom que caiu... A gente tá indo fazer essa entrega aqui no Uber. E já caiu outra entrega em outro aplicativo. Então, assim que a gente terminar esse daqui, a gente já vai correndo lá pra... Fazer outra entrega já seguido. Beleza, vamos atravessar a rua aqui agora. E a gente já vai entregar aqui pertinho, aqui, ó, no número... Duzentos e quarenta e sete. Deve ser já em algum desses apartamentos aqui, ó. Vamos ver, será que é aqui? É que eu tenho esses lugares assim, não mostra... Ah, o número tá aqui, ó. Acho que é aqui mesmo. Duzentos e quarenta e sete. Bora lá, é aqui, ó. Dois zero oito. Abriu a porta aqui. Caramba, que engraçado aqui, né? A entrada do prédio. Fica legalzinho até, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tirando foto. Vou deixar aqui, ó. Bater na porta. Pronto. Agora a gente tem que ir correndo, porque já tem outra entrega pra fazer em outro aplicativo. Pagou aqui, ó. Oito dólares e vinte e cinco centavos. Tá bom até, né? Foi bem rapidinho. E a gente já tá com outra no pente aqui pra fazer, então... Ah, essa outra que a gente vai fazer é lá no... A gente tem que buscar lá no Hungry Jack's. Que é basicamente... Acho que é do lado daquele McDonald's que a gente tava lá agora. A gente já tá quase chegando já. É bem aqui na frente, ó. O Hungry Jack's, né? Vamos lá ver se tá pronto. Olá. 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 Ah, eu tenho aqui. Precisa o nome ou o número? Não. O número é bom? Também. Obrigado. Beleza, tá pronto. Deixa eu ir retopar as palavras. Vamos dar uma olhada aqui onde que a gente vai entregar isso. Ah, pertinho até, ó. Um ponto cinco quilômetros. Tá falando aqui que demora uns nove minutos pra poder chegar lá. Mas de boa. Bom, estamos a caminho aí, né? De fazer essa entrega do Hungry Jack's, né? Seguimos aí na noitinha, né? Estamos nos dando bem aqui, viu? Tá caindo até, assim, algumas entregas boas aí pra gente fazer. O bom é que eu também tô com três aplicativos ligados, né? Então tá dando pra administrar bem. Se eu tivesse só um aplicativo eu nem vinha, né? Porque dificilmente a gente ia conseguir alguma coisa. Bom, já estamos perto aqui das redondezas do endereço aonde a gente vai entregar. Parece que aqui é no número cinquenta e sete, né? Acho que eu já até entreguei nesse apartamento aqui já, no número cinquenta e sete. Se eu não me engano é até do outro lado da rua. Acho que a gente vai ter que atravessar. Ah, chegando, né? Aqui, ó. Nesse hotel. Oi. Oi. Você não está esperando para a entrega, né? Ok, eu tô bem. É ela? Desculpa? É o seu nome ela? Sim. Ah, perfeito. É eu então. É o Hungry Jack's. É o Hungry Jack's, sim, é. Como foi o seu noite? Sim. Good. Isso é para você. Muito obrigada. Não se preocupe. Tchau. 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 Tchau, boa noite, senhor. Bom, perfeito, era isso então, né? Que legal, ela já tava até esperando aqui, hein? Coitada, parece que ela tá cansada, né? Mas isso aí, ó. Ó, pagou, nossa. Pagou super bem essa entrega, meu. Pagou que, ó, dezesseis dólares e cinquenta centavos. Pagou super bem, né? Bão demais. Só que a gente acabou aqui num lugar que não tem nada, né? Um lugar aqui zerado. Tudo fechado. Vamos ter que voltar ali pro centrão ali, né, onde tem mais coisa pra poder fazer Bom, então eu acho que basicamente eu vou voltar pra aquele Hungry Jacks que a gente pegou essa entrega ali agora Aparentemente é um lugar bom pra esperar, porque a gente pegou uma entrega lá agora, né Então pode ser que caia mais entrega pra gente de lá Bom, na verdade eu tava pensando aqui pra gente passar numa cafeteria antes, né Porque tá batendo aquele soninho agora Acho que a gente pode passar na cafeteria primeiro Aí depois a gente vai lá pros lados lá do Hungry Jacks Pra gente ver se a gente pega mais algumas entregas, né Olha, o barzinho aqui tá pocando, fi, ó Banda live, tá Ó, tá quebrando lá, fi, ó Agitadão Ah, uma coisa legal aqui, ó É que o pessoal de noite, olha só, eles vêm aqui, ó, com um caminhão pipa E o outro cara ali vem com um jato d'água pra poder limpar a rua, ó Acho legal isso, né Eles dão tipo uma... um jato d'água, né Aí já limpou que já fica até limpinho, ó Fica bacaninha E a cafeteria que a gente vai aqui na frente Na verdade não é uma cafeteria, né É só uma lojinha de conveniência E que eles vendem um cafezinho aqui, que é até bom até, sou Deixa a bicicleta aqui, a gente vai lá pegar um... um cafezinho, né Ih, será que tá aberto isso? Ah, tá trancado Ah, eu acho que é como ter muito doido na rua esse horário Eles deixam fechado Aí primeiro eles veem, né, quem que tá querendo vir Obrigado Ele abriu ali pra gente ele agora Agora vamos pegar um cafezinho Ih, caramba, tá limpando aqui, ó Tem desse outro aqui também, só que... Eles têm só... Café com leite de soja Ou café com leite de... Ah, esqueci, um outro negócio, chama Oats Esse daqui, ó Soy ou Oats? Esse aqui é de soja, esse aqui é de Oats Mas esqueci como é que chama Oats em português De um latte Aí que vai ter de soja ou então de Oats Qual que eu pego? Ah, vamos no de soja Não gosto muito não, mas é algo que tem, né Aí tá pronto já, ó Tá meio bolhudo esse café, né Dar uma misturadinha aqui Vamos ver se é gostoso Bom, pra falar a verdade, eu não gostei muito não, viu Caramba, eu não sou muito chegado em... Leite de soja, sabe Ah, mas vou tomar no mesmo assim, né E aí Brad Pitt, beleza? Just a coffee, please Thank you Thank you very much Aí, beleza Tá, agora a gente vai lá pra aquelas redondezas lá do... Do... como é que chama? Do Hungry Jackson, né Tá, agora não caiu em entrega nenhuma, ó Tava até pensando que enquanto a gente pegasse o café ia cair alguma coisa Mas... nada é nada é nada É, vamos lá pra aquele lado lá do... Do Hungry Jackson, né Acho que lá deve cair alguma coisa pra gente Então, deu aqui, ó Uma... Uma e quatorze, né E já caiu em entrega, então Estouramos, né Estamos bem na fita E exatamente ali no Hungry Jackson Então, vamos só atravessar a rua aqui E a gente já vai lá pegar já, né Estamos indo até bem, hein De um em umzinho aí, tá caindo as entregas pra gente E nesse aplicativo aqui, ó Chama Menulog Eles tá com a promoção Que pra cada entrega eles tão dando 4 dólares extras, né Então eles tão pagando super bem agora aqui na madrugada Vamos ali dentro ali, vamos ver se tá pronto Oi, eu tô tomando esse café de soja aqui Eu já me arrependi, pra falar a verdade Ruim demais da rua É de Menulog Bom, diz ele que vai demorar 4 minutos Então, vamos esperar um pouquinho aqui fora Daqui a pouquinho nós voltamos ali dentro ali pra poder ver se já tá pronto Bom, já passou Sorry Passaram alguns minutos aqui Vamos ver se... Vamos ver se tá pronto aqui agora Oi Bom, não tô aguentando tomar mais esse café aqui, acho que vou jogar esse trem fora Consegui tomar metade, mas tá muito ruim Nossa Senhora Vou deixar aqui, tranquilinho Olha lá, pertinho daqui, ó 1.2 quilômetros Tá dando aqui que a gente chegue lá em 5 minutos Olha, que bacana, hein Essa metraca é bem facinha Acabou demorando um pouco ali pra eles Fazerem o pedido, né Mas Pelo menos pra entregar A gente vai conseguir fazer bem rápido Aí já, basicamente Chegamos já Rapidaço, meu Acho que nem demorou 5 minutos Acho que foi uns 3 minutinhos só Acho que essa é a vantagem, né De trabalhar de noite assim É porque é muito fácil, meu De andar pelas ruas Não tem nada, só Paradão Imagina esse lugar aqui, caraca, meu cheio de lixo aqui Pessoal meio desleixado, hein Aqui mesmo, aqui Olá 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 Anasácia, certo? Digger Olá, muito obrigada Sim, não importa Sim, tudo bem O seu nome? Eu sou o Lucas Lucas, mano Sim, eu vou te dar uma entrega Boa noite Você também Tchau 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 Disqueirinho Disqueirinho Eu vou te dar um lugar lá Para falar a verdade Lá está muito bom Até que eu estou gostando Até que eu estou gostando bastante De fazer entrega a esse horário Estou achando bem legal Talvez eu vou começar a fazer entrega só nesses horários Assim, na madruga Porque de manhã Geralmente eu começo umas 8, 7 horas da manhã E vou até 2 horas da tarde Mas eu estou gostando de fazer assim Na madrugadona Assim, na noitada Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu faça mais entrega assim Na madruguinha Na noitinha No escurinho Acho que é mais legal Não sei não, hein Vamos ver Talvez eu só faça de noite agora Aí, já chegamos aqui, ó Mais ou menos na área onde a gente estava antes Que é ali virando a esquerda Ali, esquerda? Essa aqui é a esquerda? Não, essa aqui é a direita Virando na direita ali já está o Como é que chama mesmo o nome? Esqueci, é o Hungry Jacks Já está logo ali na esquerda Aí agora são 1h37 Aí a gente vê aí Quando que vai cair a próxima entrega, né? Tomara que seja rápido, né? Tomara que rapidão já caia outra entrega aí Para a gente já faturar mais uns dólares Bom, acabou de cair uma outra entrega para a gente aqui, ó Agora são 1h50 da madruga E caiu lá no McDonald's, né? Então a gente está indo para lá agora Não é muito longe daqui não Ali na frente, ali, ó Galera dormindo na rua aí e tal Eu tenho percebido que aqui está Crescendo bastante, tipo assim, o número de morador de rua Antes eu quase não vinha e quase não tinha nada Mas agora aqui está Começando a aparecer uma galera, viu? Ali mais ali tem mais um tampo Bom Depois da pandemia Esse negócio começou a ficar meio estranho Chegamos aqui agora no MC Donaides Estacionando a nossa bike aqui Tem até um outro mano do chabac dele aqui também, né? Bora lá ver se está pronto Impressionante que no MC Donaides E que a qualquer, todo momento Sempre tem gente aqui, né? Não para E eu acho que esse daqui é 24 horas Acho que eu nunca fecho esse daqui não Vamos ver se está pronto CF3 Obrigado Ah, beleza Foi até rapidinho Está na mão aqui Foi para entregar aqui do lado, velho Só 900 metros de distância Vamos só colocar isso Pior que eles colocam esse adesivo aqui Mas o negócio é tão vagabundo Que ele fica saindo toda hora Aí chega lá, tipo O negócio não está bem colado E o pessoal acha que eu abri a sacola Para poder, sei lá Comer alguma coisa, né? É isso aí Vamos lá agora Eu estava reparando que tem uma gangue aqui de gente fazendo entrega Tem uns sete mano ali só esperando cair a entrega também A gente vai entregar aqui, ó Pegar essa circuloviazinha aqui Virar primeiro a direita Descer um pouquinho e nós já chegamos lá Ou a gente já vai entregar naquele prédio que tem aqui na frente, ó A gente só tem que atravessar aqui Vamos ver Na praia agora Chegamos Vamos aqui já Oi Você é o Paul? Sim Perfeito Você tem um número de pin? Sim, 9555 Ah, eu entendi Obrigada Obrigada Daí, meu irmão Muito obrigado Sim, tenha um bom dia E pronto Sucesso, rapidão, né? Vamos ver quanto é que pagou esse trem aqui Deve ter pagado pouquinho, né? Porque é tão perto Vamos ver quanto é que a gente fez aqui Ah, não foi tão ruim assim, não Sete dólares e seis centavos Foi até legalzinho até Agora Bom, vamos voltar lá pro mesmo lugar, né? Que lugarzinho ele tá bom Tá pipocando várias entregas pra gente Tamo voltando lá pra aquela areazinha, né? Pra nossa área Tá vendo que já tá dando duas horas da manhã Acho que eu vou trabalhar só mais uma horinha E vou cascar fora, né? A não ser que esteja caindo bastante entrega E eu vou indo, né? Mas a princípio eu tava planejando de ficar só até as três horas da manhã Mas vamos ver, né? Quem sabe a gente não Dá sequência e vai indo Porque Bateria na bike tem bastante, né? Eu trouxe duas baterias E se precisar Acho que as baterias duram tipo umas oito ou nove horas Então A gente pode ir mandando bala Se tiver bastante entrega, né? Bom, eu já tava meio que desistindo aqui quase Tava aqui esperando perto desse Hungry Jackson Ali do outro lado da rua E eu tava pensando em ir embora pra casa já Sabe? Aí caiu uma entrega aqui pra gente fazer Num outro aplicativo que eu tenho Que chama DoorDash E tá pagando muito bem essa entrega aqui Então tá super valendo a pena Mas a gente tem que buscar Assim, não é tão longe assim O lugar que a gente vai buscar Na verdade é bem fácil de ir lá É só subir essa rua aqui direto Vai ser lá naquele bairro que chama Kings Cross, sabe? Aquele lá que tem tipo uma Tem tipo um billboard Da Coca-Cola gigantão Vai ser lá que a gente vai buscar E talvez seja a última entrega que eu faço Eu não sei Bom, nós acabamos de chegar aqui Aqui no restaurante E para minha surpresa Olha só que beleza Tá fechado Será que nós viemos aqui à toa? Bem provavelmente, né? É nesse restaurante que chama O Porto E está fechado E tá aqui, ó O nome do restaurante O Porto Mano, tá fechado Como é que a gente vai pegar a entrega aqui? Mandaram a gente para um lugar fechado Vem essa ideia Porque quando acontece isso A gente manda uma mensagem Para o suporte do aplicativo E geralmente eles dão tipo Um bônusinho ali para a gente, sabe? Dão tipo metade do valor da entrega Então vou mandar uma mensagem Para eles aqui agora Vamos ver se a gente ganha Alguma coisa em cima disso, né? Ah, aqui, ó Eles pediram para tirar uma foto Do lugar fechado, né? Então vamos Tirar uma foto aqui Para eles Que a gente comprove Que realmente está fechado, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Estão verificando a foto Tá, aí, ó Ganhamos 8 dólares e 70 centavos Tá bom, né? Melhor que nada Que foi basicamente metade do valor, né? Eu acho que essa entrega Ia pagar uns 17 dólares e pouco Então a gente recebeu a metade Que já está bom, né? Bom, eu estava somando aqui Para ver quanto que a gente fatorou E deu um total aqui de quase 90 dólares Juntando todos os aplicativos, né? Porque a gente estava trabalhando no Uber Estava trabalhando no Menulog aqui E na DoorDash também, né? Somando tudo, deu esse valor aqui Quase 90 dólares, né? Que eu acho que foi muito bom Foi muito bom Acho que não foi tão ruim esse não Acho que a gente saiu bem E... É, por hoje é isso, galera Valeu aí por quem assistiu o vídeo até agora Se vocês gostaram aí Dessas entregas aí na noite Deixa aí nos comentários Que eu faço mais E por hoje é isso Valeu Falou